RIT 103.1 FM aqui no Grande Recife. Hoje, excepcionalmente, teremos uma live com o apresentador do SBT, Carlos Massa. O Ratinho não teremos, portanto, o nosso programa convencional. E o Ratinho já está conosco aqui na linha. Boa noite, Ratinho. Boa noite, Marcos. Eu queria agradecer ao senhor aqui por essa atenção, ter nos atendido aqui para essa live especial com o senhor. Obrigado. Eu fui observando bem a sua história, eu conheço bem a sua história de perto, Ratinho, e vi que o senhor não investe aqui no Nordeste. Por que o senhor resolveu investir no Nordeste? A gente fica mais no Sudeste, no Sul, a gente vai falar no Nordeste, mas a gente vai falar e ainda cerca no Nordeste. Ninguém fala daqui da pujança do Nordeste. A pessoa começa a conhecer o Nordeste. É pujante quando conhece os nordestinos que estão em São Paulo. Estou impressionado. Quem convenceu o senhor a investir em Santa Cruz do Capo Marítico? O empresário Marcelo Tortato, que é o dono de uma empresa chamada Pitbull, e que tem vários hotéis pelo Brasil afora, tem uma meia dúzia de hotéis pelo Brasil afora, e está investindo agora. Ele tem negócios de shopping populares no estado de Goiânia, e agora está abrindo mais novos shoppings populares. E alguém falou para ele de Santa Cruz. E ele falou, Ratinho, você topa de entrar de sócio comigo? Eu acho que eu vou para Santa Cruz conhecer. Eu já estou fazendo um empreendimento lá. Eu falei, vou com você, que eu quero conhecer. Aí eu fui aí. Mas eu fiquei impressionado. Eu não imaginava a força do Nordeste. Eu não tinha nem ideia da força do Nordeste. Hoje eu vejo o Nordeste com outros olhos. Eu acho que o Nordeste, Mário, eu acho que a verdadeira independência do Nordeste vai vir agora. Porque o Nordeste já foi o grande produtor de cana de açúcar, de açúcar que vendia em 1800 e pouco, vendia açúcar para o mundo inteiro. Aí acabou a era do açúcar, porque a Índia começou a fabricar açúcar mais barato que o Brasil, e se perdeu no açúcar. E o povo começou daí a receber aqueles gados que trabalhavam no açúcar e foi para o interior. Açúcar e álcool. Açúcar e álcool. E foi para o interior. E daí foram para o interior com uma pobreza. Só que mesmo naquele sol, naquele sol quente, aquela temperatura pesada, ele foi fino, ele aguentou. Eu acho que a nova independência do Nordeste está vindo agora. E eu acho que eu vou ajudar nisso, Mário. Eu acho que eu vou ajudar muito nisso. Porque a gente vê muito falar de corrupção. É porque o corrupto... Aquele corrupto é um deputado, é um senador do Nordeste. Como tem no Brasil inteiro. Não só no Nordeste, tem no Brasil inteiro. Mas a gente não pode conhecer o Nordeste só pela festa. Eu acho que agora a gente tem que conhecer o homem do Nordeste, o trabalhador, em Santa Cruz. Eu até nem sei falar o nome direito. Santa Cruz do Capibiribe? Santa Cruz do Capibiribe. Falei certo? Capibaribe. Eu fiquei impressionado. Porque eu fui olhando e depois mandei fazer uma pesquisa. As pessoas fabricam as próprias peças de roupa ali e levam para aquela feira vender. Quer dizer, você vai incentivar também as pessoas que estão trabalhando dentro de casa. Quem tem a sua máquina dentro de casa. Eu fiquei impressionado. Voltei de lá feliz, porque eu quero ajudar dentro das minhas limitações, dentro de um programa popular. Mas eu quero que o Brasil conheça esse outro Nordeste. Esse Nordeste pujante. Ratinho, eu fiz um livro em 1993, chamado O Nordeste que deu certo. E a área de Santa Cruz de Capibiribe, com Toritama, que forma ali o complexo de confecções. Toritama é mais jeans. Eu fiz ali todo um levantamento da situação. E nessa época, já em 1993, era o maior polo de gerador de empregos do Nordeste. Você imagina isso. Em 1993, você vê como aquilo cresceu, que se expandiu. Aquilo ali não tinha nada. Não tinha o Moda Center. Mas desemprego era zero. E hoje continua lá com baixíssimas taxas de desemprego. E agora com esses empresários já abrindo, já vão abrir lá mais um grande galpão para vender, para fazer shopping popular, será uma coisa fabulosa, porque a ideia deles é levar... Eles querem levar o Brasil para comprar lá em Santa Cruz. Não é vender para quem já vai. Não, é levar mais gente para comprar. Essa é a ideia desse grupo que eu participo. É que a gente mostra essa parte. O senhor sabe que aquilo ali eles exportam hoje para vários estados do Brasil e tem gente exportando até para o exterior. Mas a ideia é fazer isso, que aquela região fique ainda mais pujante. E a gente consiga mostrar essa parte boa, bonita do Nordeste para o resto do Brasil. Todo mundo está vindo na 25 de março em São Paulo. Pode vir, mas tem outra opção. Tem Santa Cruz também. Por que não ir... Por que não ir comprar dinheiro lá em Toritama, que eu nem sabia que existia? E vi lá uma coisa linda, maravilhosa, organizada. Não cheguei a ir, mas vi onde eles vendem lá. Eu não cheguei a descer, mas vi onde eles vendem. Lá em Santa Cruz eu desci, entrei num carro, andei, olhei, tudo de perto. E isso que me entusiasmou bastante. Agora, não sei se o senhor observou ou se o senhor foi informado que lá tem um problema seríssimo de água. Não, não fui informado disso. Não fui informado. Lá chega água nas torneiras duas vezes por semana. Agora, tem um projeto do governo que envolve a transposição de São Francisco com a adutora do Agreste. Então, essa adutora é que vai levar a água para lá. Aí vai ficar melhor ainda. Porque aí eu queria aproveitar e lembrar. E eu não estou aqui fazendo campanha, porque não é bem... Eu sou brasileiro. Eu só faço campanha para o meu filho. Meu filho é governador do estado do Paraná. Então, a minha obrigação de pai é fazer campanha para ele. E eu não estou fazendo campanha para ninguém. Mas gostei muito da atitude do governo de ir agora para o Nordeste. Que, em véspera de eleição, qualquer um vai. O atual presidente, o atual governo, o ministro da Infraestrutura, ele foi agora para o Nordeste. Foi lá ver como é que funciona. E eu acho que essa ideia de fortalecer o Nordeste é bom para o Brasil. É uma necessidade para o Brasil. Mostrar esse Nordeste para o Brasil. E essa função é o que eu quero ajudar a fazer. É. O senhor vê que esse Nordeste que o senhor está querendo investir é o novo Nordeste. Nós temos o velho Nordeste, né? Que é o Nordeste da seca, da indústria da seca, dos políticos corruptos. Como é que o senhor vê esse Nordeste? Eu acho que esse do político corrupto, esse daí já está acabando. Ele está indo embora. Está vindo. Por isso que eu estou falando que eu acho que a verdadeira independência do Nordeste, de verdade vai ser agora. Recebendo água, recebendo gente que vai aí investir e vai investir no que o Nordeste tem de melhor, que é a sua gente. A gente do Nordeste é muito forte. O nordestino, ele é forte por excelência. Ele é forte por natureza. Então, essa gente é que vai fazer crescer. pega-se o empresário aqui, abre um negócio aí, leva o resto do Brasil para consumir aí. E não só consumir as festas, mas consumir tudo o que se produz no Nordeste. Isso é que vale. Esse é o meu entusiasmo para o Nordeste. E depois que o senhor voltou aí em São Paulo, no Paraná, que o senhor começou a falar desse novo Nordeste, como é que tem sido a reação do povo? Eu tenho sido procurado por alguns empresários que me conhecem, que são meus amigos, que eu tenho parceria, e que todo mundo quer saber por que a gente está indo para lá. E eu tenho explicado. Porque existe um amigo meu, mas não estou, não. Não tenho interesse. Quer dizer, só me falaram, porque se eu quisesse, se eu queria comprar uma rádio lá, uma rádio. Mas, no momento, eu já comprei uma rádio aqui em São Paulo. Agora eu não tenho dinheiro para comprar mais rádio. Não, não me falaram na rádio, não. Me falaram do complexo de comunicação da família do Collor. A Gazeta. Não, não. A Gazeta é uma boa. Conversaram com... Alguém conversou com a minha equipe, mas nós não avançamos a conversa. Eu não acredito que alguém vai vender uma empresa como a do Collor. Então, a gente não perde muito tempo. Eu não acredito que eles estão vendendo. Eu acredito que eles... Ninguém vai vender uma empresa que tenha a programação da Globo. Eu acho muito difícil isso. E se vender é muito caro. Onde é que o senhor investe hoje? Quais as áreas que o senhor investe hoje no país? Eu investo em comunicação, logística, né? Hotel. Eu tenho um hotel. E, basicamente... Mas eu estou bem em comunicação, viu, Magno? Eu estou segurando bastante para comunicação, porque ela muda muito. Você tem que ter uma reserva para você ir se estruturando. Senão, você vai perdendo para a concorrência. Então, eu estou me segurando na sala de comunicação, hoje, com 53 emissoras. Nossa rede já é terceira do país. E a gente pretende chegar até o final do ano com 70 emissoras de rádio. O Silvio Santos fez um caminho que acabou criando o seu próprio canal de televisão. faça pela sua cabeça criar o seu canal de televisão também? Não, eu acho que estou feliz com a rede de massa no Paraná, que tem seis emissoras, seis geradores de... Eu acho que nós vamos ficar por ali. Televisão, eu acho que eu não tenho mais tempo. Eu estou com 64 anos. Eu acho que eu não tenho mais tempo para fazer uma grande rede de televisão. E eu sou tão feliz aqui no SBT que eu não pretendo nem ter a minha. Eu gosto mais do SBT do que das minhas. Como é a sua audiência hoje no SBT? Está crescente ou sou em frente a algumas dificuldades? Não, eu continuo em segundo lugar de audiência no país inteiro. Não é uma audiência que tem crescido, mas também não tem caído. Ela tem se mantido em segundo lugar. Porque eu disputo com novela, eu disputo com os melhores produtos das outras televisões. A Record já colocou em cima do meu programa 78 programas diferentes para ver se derruba o meu horário. Até agora não derrubou. Eu espero continuar ganhando deles aí. Agora, Ratinho, como é que o senhor reage a esse estilo que fala do senhor, que é um comunicador de povão, que não chega ao público A e B? Sabe que eu nunca me preocupei com isso, Wagner? Eu acho que eu fiz tanta coisa. Já falaram... Até 1998, a revista Vez ainda chamava o Silvio Santos de Camelô. Sim. Ele já era um homem poderoso, já tinha um monte de emissoras, ainda chamava ele de Camelô. Aí a imprensa que faz o que ela quiser com a gente. A gente tem que trabalhar, cuidar do nosso negócio, é o que eu tenho feito. Eu, nessa pandemia, não desempreguei ninguém, continuei mantendo tudo no seu lugar, mesmo que eu levando prejuízo ali, mas a gente manteve. Eu acho que a minha ideia é essa. Eu tenho um público, eu tenho umas pessoas que eu tenho que dar satisfação, e é isso que eu vou fazer, continuar trabalhando sem se preocupar com o título. Já me chamaram do rei do brega, eu sou brega, eu sou sensacionalista, eu falo o que quiser, o que eu posso fazer? Deixa eu falar. É porque as TVs hoje, Ratio, infelizmente, elas desencadearam para aqueles programas populares, de muita violência, exibindo sangue, esses momentos terríveis que o povo vive no dia a dia da violência, ajudam também para disputar audiência e tal. O senhor não entra nessa questão da violência, mas o senhor entra numa outra área que parece que faz a cabeça do povo. Na verdade, eu saí dessa área de sensacionalismo, que é o que eu aprendi a fazer. Eu saí disso que os jornalistas chamam de sensacionalismo já há uns 10 anos atrás e eu procurei ir para a área do entretenimento, que é uma área que eu faço com mais paz, eu tenho mais paz quando eu faço o entretenimento e que me deu mais resultado. Hoje, Magno, o meu programa, ele já está com todas as cotas de patrocínio vendidas até final do ano. Eu não tenho... Se você falar, olha, Ratio, eu quero fazer uma propaganda da minha empresa no seu programa, não tem vaga. até o final do ano. Ela está toda vendida. Então, não tem nenhuma preocupação com isso, porque eu estou fazendo entretenimento, eu brinco, eu dou risada, para mim é uma diversão. O Silvio Santos me paga muito bem para fazer o programa, porque eu sou sócio no programa, ele me paga muito bem, mas eu trabalharia de graça, porque eu gosto de fazer o programa. E olha que nós estamos em um ano de pandemia, imagina se não tivesse a pandemia, eu consegui fazer um... Porque as pessoas que estão fazendo propaganda comigo já estão há 15, 16 anos e não saem, são sempre... Ah, em vez de quando sai alguém, mas já tem hoje, outros já ocupam o lugar. Então, é sempre assim. Mas na pandemia, muita gente chora, eu perdi tanto nesse tempo da pandemia, ia ser um ano ótimo para mim. O prejuízo do senhor chegou a ser grande, não? Não, eu não vou ter grandes prejuízos, não vou ter lucro. A minha empresa não vai crescer, ela vai manter o tamanho que ela era. Não tenho... Tenho a impressão que ela não vai crescer, ela vai se manter, porque eu vou pegar de um lado que está dando lucro e colocar naquele que não deu lucro. Por exemplo, essa parte de hotelaria, se perde muito dinheiro. Mas não precisei entrar em banco, tirei desse e coloquei ali. A agricultura foi muito bem, eu tenho fazendas, e as fazendas foram todas muito bem. Esse ano, nós vendemos soja. Eu estava pensando em vender soja a R$61,00, vendemos soja a R$88,00, R$90,00. Então, uma coisa compensou a outra. Onde é que o senhor ganha mais dinheiro hoje? Na comunicação ou nos outros negócios? Eu ganho mais dinheiro hoje em comunicação. O meu programa de televisão me dá muito lucro. E as rádios? Ratinho, em relação, voltando a Santa Cruz do Capivari, o senhor esteve lá, anunciou investimento, me parece que as obras estão começando. Qual é o projeto lá para colocar em funcionamento quando? Nós queremos já inaugurar o ano que vem. Já o ano que vem? É, os tratores já estão trabalhando, existem sócios de lá, sócios da cidade, que estão trabalhando, e a pretensão é fazer seis mil boxes de vendas, seis mil boxes de pequenos comerciantes, mas nós vamos fazer uma área para ônibus muito, muito, vamos chamar, muito chique, muito boa, muito, uma estrutura bem bonita, porque o ônibus não fique lá, naquele sol, ele tem um lugar que ele fique da sombra, o estacionamento, será todo arborizado, será uma coisa muito bonita, vai ser um shopping popular, mas um shopping popular muito gostoso. A ideia é não levar luxo, mas levar o conforto. Essa é a grande ideia. É, quando abriram lá o Moda Centro, acharam a coisa mais moderna e avançada do mundo. Eu imagino que o centro do senhor vai ser muito mais moderno, não é? Vai ser mais moderno, com certeza, o projeto é bem mais moderno, em função para dar conforto. A pessoa vem de longe e não tem o conforto que merecia, ali ele vai ter o conforto. O carro dele vai ficar na sombra, ele vai ter, nós teremos hotéis ali, e a gente vai fazer hotel também, para que as pessoas fiquem lá num conforto razoável. Um hotel vai ser na mesma área ou dentro da cidade? Na mesma área, mas não no mesmo lugar que está o chão, vai ser dentro da mesma área. São 17 hectares. Quantos empregos o senhor vai gerar na região com isso? Olha, a gente não fez esse cálculo ainda, mas se você calcular 6 mil lojas, 3 mil pessoas, 6 mil lojas, 6 mil produzidos, nós já temos 18 mil pessoas empregadas só nessas lojas. Então, quer dizer que o senhor agora vai estar aqui no Nordeste com mais frequência, não é? É, eu pretendo estar, eu estou apaixonado pelo Nordeste, e em especial pelo povo do Nordeste, o que eu vi, Magno, aquele povo pegar saco de roupa e colocar naquelas Toyotas, eu nunca tinha visto Toyota, de 3 bancos, aquela Toyota Bandeirantes. Ela é produzida aqui, o senhor sabe, né? E é produzida lá, e eu já mandei fazer até uma para mim, vou mandar, pedi para mandar ela fazer, quero uma para mim. É a coisa mais linda do mundo, aquele jipom bonito, eu fiquei impressionado, fiquei doido com aquilo ali. Agora, Ratinho, você vai precisar do apoio do governo do Estado, o senhor não vai buscar Estado, não vai buscar governo, nada? não, não, não temos esse interesse, porque nós temos um fundo, nós temos um fundo de investidores, e quando a gente quer dinheiro, a gente vai nesse fundo de investidores, e ele nos empresta, e lá para Santa Cruz foi muito fácil, eles nos emprestaram com muita facilidade, porque eles fizeram uma pesquisa antes, e viram que lá é um sucesso, e vai ser um sucesso muito grande. Quanto é o valor desse investimento que o senhor está fazendo lá? Olha, eu não vou poder te responder com muita precisão. Em torno de quanto? Vai passar de 28 bilhões, com certeza, assim de cara, estou falando da estrutura, mas eu acho que vai ser muito mais que isso, eu não posso nem precisar, porque eu nem tenho autorização para falar isso, não posso falar, eu só posso falar daquilo que eu sei, porque vai vir muito mais coisas depois, e além do que nós vamos fazer, junto com a gente, virão novos parceiros, que eu não tenho autorização para falar ainda, porque eles não têm 100% de certeza, eu tenho 90% de certeza que outros empresários virão com a gente, mas a gente não tem essa autorização para fazer outras coisas além disso. Eu recebi um vídeo do senhor lá, em Santa Cruz, mas não vi, durante o programa do senhor na televisão, alguma coisa relacionada a Santa Cruz, o senhor colocou alguma coisa no programa? Eu coloquei imagens, com as imagens que eu captei lá na hora, imagens de um rapaz com a gente lá filmando, aquelas imagens, e peguei umas imagens, umas imagens de dois, três anos atrás, são imagens mais bonitas para mostrar para a televisão, até muita gente achou ruim comigo, porque eu falei que as imagens das pessoas estavam sem máscara, na verdade, estavam sem máscara, porque quando aquelas imagens foram feitas, não existia pandemia. Exatamente, mais anteriores. E o que o senhor falou? O senhor falou no seu programa que ele estava investindo lá? Não, falei que tinha ido conhecer e que ia montar um grande negócio lá. Muito bem, e foi muito bem recebido aqui porque o senhor é um empresário que investe no país, que confia nesse país, embora seja um empresário que invista muito em São Paulo, no Paraná, mas agora eu estou voltando os olhos aqui para o Nordeste, certamente essa audiência que o senhor tem aqui no Nordeste vai crescer muito mais. Vai crescer. E eu acho que o mais importante disso tudo, Magno, é a gente usar um programa como o meu, que é um programa que todos os dias eu falo para 20, 25 milhões de brasileiros, eu mostrar esse Nordeste. Eu acho que é muito mais interessante do que o próprio investimento. O maior investimento que eu vou dar para o Nordeste vai ser divulgar as coisas boas do Nordeste. E eu quero fazer isso com muita frequência, sem custo para o governo. Não tem custo. Isso daí eu quero fazer porque o meu coração pede que eu faça isso. Eu quero fazer isso. Eu quero mostrar esse... Não só no Nordeste, onde tiver uma coisa boa para o Brasil, eu tenho que mostrar no meu programa, eu tenho que aproveitar esse aquário de pessoas que eu tenho me assistindo diariamente para mostrar as coisas boas do Brasil. E eu acho que... Vou repetir para você. Eu acho que se o governo continuar visitando o Nordeste, se o governo deixar os seus ministros trabalharem no Nordeste, nós vamos ter o verdadeiro descobrimento do Nordeste. Nós vamos descobrir o povo nordestino. Ratinho, o senhor tem que bater muito em dois problemas aqui no Nordeste. Quando o senhor está se investindo agora em Pernambuco, na região do polo de confecções. Primeiro, falta d'água. Segundo, as estradas. As estradas daquela região são péssimas. Eu não sabia. Eu não sabia, mas já vou começar a falar. Você vai ver, assistir o programa de segunda-feira, já vou começar a falar. Segunda-feira eu tenho um programa ao vivo, já vou falar. Já vou cobrar a água e vou cobrar as estradas. E são verdadeiras crateras. Tem áreas lá que você tem que andar com 20, 30 quilômetros no carro. Porque as estradas estão completamente abandonadas. Não são estradas federais, são estradas estaduais. O governo de Pernambuco não cuida bem das estradas. Essa cobrança eu tenho que fazer. Eu acho que nós todos que mexemos com comunicação temos que fazer essa cobrança até para lembrar os governadores que a infraestrutura é... O Brasil precisa de infraestrutura. Estrada é infraestrutura e importante, e muito importante. E essas duas coisas aqui eu já vou começar a cobrar. Ratinho, eu estava conversando essa semana com um empresário lá e um comunicador lá da região chamado Gelcaudas. E ele me dizia, Gelcaudas, ele tem até um rádio que está entrando no ar com a gente lá. E ele dizia que tem um aeroporto ali próximo, em Brejo da Madre de Deus, que é um distrito da Nova Jerusalém, que é uma cidade que é onde faz aquela paixão de Cristo. Tem um aeroporto lá, uma pista de aeroporto quase pronta. então esses produtos que vocês vão comercializar lá, eles já podiam ser exportados através desse aeroporto. É, nós não sabíamos. Até passaram por cima do helicóptero, mostraram, para a gente, onde é que é feito, lá, a paixão de Cristo, nos mostraram, mas não falaram nada do aeroporto. Mas agora a gente começa a se interar. Eu também não sabia, mas eu soube que tem uma pista pronta lá do grupo João Santos. É um grupo que investe muito aqui. O grupo do Açúcar, que investe aqui em Pernambuco. É um grupo empresário aqui de Pernambuco, do João Santos, que ele tem essa pista pronta lá e um aeroporto que precisa de pouca coisa. Vamos dar uma... Essas coisas, eu vou marcar tudo para poder dar uma olhada, porque agora você começa a se interessar. Matinho, eu gostaria de entrar agora com o senhor para falar sobre política nacional. Como é que o senhor está vendo hoje o país? Pode ir lá. Como é que o senhor está vendo o país hoje? Eu acho que o país... Eu estou muito animado com o Brasil. Eu acho que o Brasil vai sair da pandemia estruturado. Eu acho que muitos governos, muitos governadores trabalharam direitinho e fizeram o seu papel. Mas eu acho que o Brasil sai bastante estruturado para... Porque a pandemia ela mexeu com o mundo todo, não é só o Brasil, o mundo todo teve problema. Mas eu acho que nós vamos sair bem. Nós vamos sair... tenho a impressão que em 2022 nós vamos estar numa situação muito boa. Por quê? Nós acabamos com a corrupção um ano e oito meses sem nenhum caso de corrupção, que é o grande cancro do Brasil. Eu acho que nós vamos melhorar bastante. O que a gente precisa fazer é a gente pegar estilos. Eu estava dizendo, sempre me perguntaram, Mário, a diferença da esquerda e direita. Qual é a diferença da esquerda e direita? Porque as pessoas não sabem o que é esquerda e o que é direita. Sinal de trânsito no Brasil. É sinal de trânsito. É. As ideologias acabaram. Então, na verdade, eu explico assim. Um país de direita é quando o governo tem que controlar a entrada. Um país de esquerda é quando o governo quer controlar a saída. Então, eu acho que... Aí você vê a Venezuela num fracasso total, passando fome. A Argentina agora está empobrecida. Eu estive lá esses dias na Argentina vendo o negócio. O povo da Argentina está muito pobre. Muito pobre a Argentina. E eu acho que a gente não pode partir para isso. Eu acho que nós temos que segurar a barra e a gente ter governos aqui que não entrem muito nessa história de comunismo, de socialismo. Isso é bobagem. Nenhum país deu certo. Pois é. Agora a gente vê, Ratinho, nas redes sociais, principalmente, uma radicalização muito grande daqueles grupos de Lula e dos grupos de Bolsonaro. Eu sempre digo aqui no meu programa e no meu blog que são duas seitas. A seita do lulismo e a do bolsonarismo. É verdade. Eu acho que o que está acontecendo é que dentro do governo do PT existiam muitas vantagens à classe artística. e nós temos aí muitos jornalistas que há 40 anos estão nas universidades escutando falar que socialismo é um bom negócio. Então, eles ensinam isso para os alunos. Não, socialismo que é bom. Mas se o aluno perguntar, então me mostra um país socialista que está indo bem. Acaba com o professor, não tem como responder. Ele vai responder o quê? Cuba? Venezuela? Qual o país socialista que está indo bem? Não está indo bem. Nenhum. Nenhum. Então, é livre mercado. Livre mercado é fazer o que nós estamos fazendo. É ver uma coisa boa no Nordeste, abrir outra coisa melhor ainda e levar mais gente para lá. Aí sim. E essa história também do Fernando Henrique Cardoso fala muito de social democracia. Ninguém sabe o que é isso. O que é social democracia? Ninguém sabe o que é isso. Ele, aliás, eu até li um artigo dele esse final de semana. ele fazendo uma meia-culpa pela reeleição, dizendo que se arrependeu em ter defendido a reeleição. É, a reeleição, eu não acho uma grande ideia a reeleição. Não gosto da reeleição para o Brasil. Não gosto. Eu acho que é. O Brasil tem quatro anos, descansa, volta depois. Eu acho que é isso. Ô, Ratinho, e se passasse no Congresso um projeto de seu mandato de cinco anos sem direito à reeleição? Gosto muito disso. Gosto muito. Gosto, acho que isso, bom, mas não passa. Não passa, mas é uma ideia boa. Daí o camarada faz o que ele tem que fazer. Vou falar em Congresso, eu vi muito, muitas entrevistas do senhor, li muita coisa do senhor para falar com o senhor aqui hoje, né? E vi lá um depoimento do senhor, dizendo que a pior decepção da sua vida foi o mandato de deputado federal. É verdade? Verdade. A única coisa, Magno, que eu não quero, eu posso voltar... Não quer voltar mais à Câmara? Não, nunca mais. Eu não gosto nem de ir à Brasília, para você ter uma ideia. Eu vou aí quando tem extrema necessidade de ir à Brasília, mas eu não gosto de Brasília. Não gosto de Brasília, não da cidade de Brasília, nem do povo do Brasília. Eu não gosto da situação que eu vivi. Eu fui um deputado que não consegui fazer nada. Foi um péssimo deputado. Moacir Franco, que deve ser amigo do senhor, é meu amigo, que o Moacir Franco disse também que não conseguiu fazer nada lá. O Sérgio Reis, conversei com ele ontem, Sérgio Reis, cantor, não consegue, nós não nascemos para isso. Nós não nascemos, nós nascemos para outra coisa. Nós nascemos para trabalhar na televisão, ter os nossos negócios. Enfim, nós não nascemos para ficar lá e fazer um... Porque ali é uma casa que não funciona, não é, Ratinho? Não, é muito demorado, é tudo muito demorado e é tudo interesse disso, interesse daquilo, que você não tem... Uma vez me perguntaram, o Jô Soares, eu dei uma entrevista para o Jô Soares, ele me perguntou, você viu muita corrupção lá em Brasília? Eu falei, Jô, eu nunca vi, eu nunca vi. Pode até ter existido, mas eu nunca vi. Nunca me procuraram, nunca me procuraram para falar, vamos fazer um esqueminha aqui. a mim nunca me procuraram, deve ser porque eu falo demais e as caras falam, não vou chamar esse cara, não que ele vai contar para todo mundo. Então, eles nunca me chamaram para nada, mas foi um período infeliz da minha vida. Eu já tinha a minha casa, eu tinha um programa de rádio, eu era um sucesso na rádio, larguei tudo para virar deputado federal. Perdi a casa, perdi tudo, fiquei desempregado, passei necessidade, tive que começar tudo do zero. Então, foi um péssimo período que eu não quero. Quantos votos o senhor teve? Na época? Sim. 71 mil votos. Era correspondente hoje a uns 400 mil votos, não é? Por aí, eu fui o quarto mais votado do Estado. Agora, Ratinho, eu sou realmente um apresentador popular demais no país, adorado pelo povão, como o Silvio Santos. O Silvio Santos, uma vez ele ensaiou ser candidato a presidente, eu até acompanhei quando ele estava querendo ser candidato a presidente e tal, e ele acabou não saindo. O senhor sonha em ser candidato a presidente? Não, não, não quero nada disso, nada disso. Nem se houver esse movimento, nem se houver movimento e tal. Não, não, eu não tenho interesse nenhum nisso, porque eu acho que eu vou ser um péssimo presidente. Eu não vou me entender com o Congresso, vou sair do tapa com o deputado, vou pegar no pescoço de senador, vou brigar com o povo do Supremo, então não vou entrar nessa fria, não. não tenho paciência para isso. Não, não tenho, não tenho. A sua cabeça é o homem de fazer hoje só os negócios, investimento, negócios. Cada um tem uma qualidade na vida, eu nasci para ser vendedor, eu sou um bom vendedor de publicidade, estou vendo bem publicidade, eu fui lá, quando eu tive agora em Santa Cruz, eu estou vendendo bem a imagem de Santa Cruz para o resto do Brasil, que é essa a minha função, ser um bom vendedor. Ratinho, a comunicação no Brasil hoje vive crise? Vive, vive, nós estamos vivendo uma crise, mas não é uma crise só de, é uma crise que se muda tudo, toda hora da comunicação, é o que mais se muda, você compra uma televisão 4K, daqui a pouco tem uma 8K, você compra uma televisão, vai ver 12K, e assim vai que é sempre, é a mesma coisa quando eu morava no interior do Estado, eu era pequenininho e eu era, trabalhava, é, gastando sapato, vendendo algumas coisas, para ganhar o meu dinheirinho, porque eu nunca pedi dinheiro para o meu pai, nunca gostei de pedir dinheiro para o meu pai, até porque ele nem tinha para dar cuidado, mas eu sempre cuidava de ganhar o meu dinheiro, e eu me lembro que quando eu comprava, surgiu uma camisa balão, 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 quando eu consegui comprar uma daquela lá, ela já tinha saído de moda, aí veio uma tal de volta ao mundo, quando eu consegui comprar a volta ao mundo, aí veio a Tergal, aí quando eu, eu nunca estou na moda, estou sempre fora, eu não consigo acompanhar. Interessante isso. Agora, essa crise que a comunicação no Brasil enfrenta, Ratinho, ela atinge a poderosa TV Globo? Atinge, atinge todo mundo. Como é que ela atinge a Globo? Ela atinge a Globo porque as pessoas, então, a Globo nunca fez, por exemplo, desconto na sua publicidade, e hoje, ela está fazendo desconto na sua publicidade, como outra televisão qualquer, está fazendo um desconto, mas ela sempre vai ser a Rede Globo, a gente nunca pode esquecer que a Rede Globo tem a melhor população do Brasil, tem os grandes artistas e é a melhor empresa que sabe fazer novela no país. O que ela está se perdendo, na minha opinião, é fazer um jornalismo parcial. eu acho que a Globo não devia fazer esse jornalismo extremamente parcial que ela está fazendo. A Globo é muito grande para fazer isso. Daí essa briga com o presidente Bolsonaro, não é? É um jornalismo parcial. Você vê, o Bolsonaro foi aí, inaugurou partes daquele canal, canal de irrigação nordeste, Ninguém mostrou. A transposição. A transposição. Ninguém mostrou na televisão aberta. Eu acho isso aí um negócio muito parcial. Quando o governo erra, vai lá falar o erro do governo, mas quando o governo acerta, fala o acerto também. Acho importante fazer isso e eu não tenho visto isso da grande impressa. Fora de São Paulo, UOL, a Globo não tem feito isso. Eu estava entrevistando o presidente Bolsonaro aqui, Ratinho, como eu estou entrevistando o senhor e perguntei a Bolsonaro sobre essa crise dele com a Globo. Perguntei a razão e disse que a Globo está querendo dinheiro e eu não dou dinheiro. Não sei. A Globo é muito poderosa, né, Magno? Ela até talvez receba dinheiro, mas a Globo tem muita gordura para queimar ainda. Ela tem muita gordura, ela é muito forte, ela é uma grande empresa, ela tem muita gordura para queimar. Eu acho que o que está acontecendo na Globo é um excesso de opiniões de esquerda. sabe? Um excesso. Pode ter, eu acho que tem que ter direita, esquerda, centro, o que quiser, mas está tendo um excesso. Você vê, você não vê nenhuma notícia ruim da Venezuela. O povo está pegando minhoca na rua para comer. Você não vê nenhuma notícia ruim da Argentina. Você não vê só notícia ruim do Trump. mas o senhor acha que em relação à era de Lula e de Dilma, para a era Bolsonaro, a Globo, ela teve uma mudança muito grande de comportamento? Ah, teve, teve sim. Eu acho que na época do Lula, do Lula, Lula governo, Dilma governo, ela fazia os dois lados, falava o erro e falava os acertos. Hoje ela só fala dos erros do governo. Só fala mal do governo. Só fala mal do governo. Eu vejo isso. Tanto que eu parei, eu parei de assistir. Eu sou um dos primeiros a receber o presidente Bolsonaro em uma entrevista exclusiva. Ele reclamou muito para o senhor depois? Ele sempre reclama da Globo, não é? Ele reclama porque ele se acha injustiçado. Ele se acha injustiçado pela Globo. Você acha que vai surgir o candidato anti-Bolsonaro? O Sérgio Moro pode ser esse candidato? Não, eu acho que o Sérgio Moro já é... Ele entrou bem no governo, mas eu acho que a forma que ele saiu não foi uma forma muito boa. Eu, se eu fosse ele, ele foi mal aconselhado, porque ele é até uma pessoa boa, mas ele foi mal aconselhado. Deveria ter saído do governo e falava, olha, muito obrigado pelo tempo que eu fiquei aqui, eu vou escrever um livro sobre a Lava Jato, do que eu fiz. Ia vender 50 milhões de exemplares, ia ganhar um bom dinheiro e depois ele ia vender isso para um filme, ia ganhar mais um bom dinheiro, ser um bairro do advogado ou candidato ao que ele quisesse. Da forma que ele saiu, ele não ficou nem com a direita, nem com a esquerda e nem com o centro. Eu acho, Ratinho, que ele já errou ao aceitar ser ministro, não é? Pois é, foi o primeiro erro dele. Foi o primeiro erro. Mas ele tinha aquela pretensão de ir para o Supremo, não é? A verdade é essa. Eu vou ser ministro e depois você vai impor no Supremo. Mas chegou lá, parece que ele não foi amigo o suficiente do presidente a ponto do presidente querer ir no Supremo. Agora, eu soube que com esse movimento, essa ajuda que o governo está dando dos R$ 600, as pessoas agora, essa ajuda emergencial, deu uma levantada de Bolsonaro aqui no Nordeste, porque isso aqui é uma região muito petista, muito lulista por causa do Bolsa Família. O senhor acha que se ele for nesse rito de investimento no social, a reeleição dele é segura? Hoje é. Hoje é segura. Hoje não tem ninguém para ganhar do Bolsonaro e eu acho que ele vai manter. Eu sinto que o Bolsonaro tinha um pouco de cisma de ir para o Nordeste, mas agora que ele viu que ele também tem muita gente que gosta dele aí, eu acho que ele vai voltar muitas vezes para o Nordeste. O Nordeste tem muita coisa para mostrar para o Brasil. Eu acho que ele vai voltar muito ao Nordeste. Se o senhor tivesse que dar alguns conselhos ao presidente, que conselho o senhor daria? Por exemplo, eu conversei muito com o Temer, entrevistei o Temer aqui e o Temer hoje é uma pessoa bem próxima ao Bolsonaro hoje, está aconselhando muito o Bolsonaro, porque o Bolsonaro me parece um cara meio pavio culto, entre os conselhos que o senhor daria ao Bolsonaro, ele acabar com esse estilo pavio culto que ele tem? Se eu tivesse liberdade para falar isso para ele, eu falaria para ele. Tem que diminuir, tem que cumprir um pouco o pavio aí. O pavio dele realmente é muito culto. Pois é, eu acho que o político que teve mais pavio longo nesse país foi o Marco Maciel. Não sei se o senhor conviveu com o Marco Maciel. Eu não cheguei, mas conhecia bem a história do Marco Maciel. Ele era muito calmo, tranquilo. Tinha couro de elefante, como a gente diz. Tinha couro de elefante. Ele aguentava a paulada, resolvia as coisas com tranquilidade. O Sarney também é mais ou menos assim, viu, Marco? O Sarney também aguenta a briga paulada. O Sarney também era assim. O Temer também foi assim. O Temer é elegante, ele tranquilo, tocava tudo, tudo que precisava. Faltando a Globo, Ratinho, no seu horário, o senhor bate hoje a Globo em audiência? Não, não, perco pra ela. Ninguém ganha de novela, Magno. De novela, ninguém ganha. Novela no Brasil, o povo gosta de novela e ninguém faz novela tão bem quanto a Globo. E a gente tá num... Vamos falar. O senhor não pensa em abrir um programa dia de domingo? Não, o dia de domingo tem o Silvio Santos, né? É o Silvio Santos. Não, mas eu gosto do jeito que eu tô. Eu gosto de fazer o programa diário, que daí eu tenho para vender publicidade todo dia. Eu gosto dessa ideia de vender publicidade todo dia. Na sua rede, a Rede Massa, a participação que o senhor tem? Quase nenhuma. É o meu filho que toca lá, né? Eu tenho três filhos lá, é o Gabriel que toca, ele é o chefão de tudo lá. E eu raramente vou lá. Raramente. Não, mas eu tô me referindo a participação, é o senhor no áudio, o senhor falando, o programa. Não, não tem. Nada, nenhum programa. Nada. Não, não tem. É porque o senhor é exclusivo do SBT, é por causa disso? É porque eu sou exclusivo do SBT e eu fico mais em São Paulo, né? Eu vou pouco para o Paraná. Eu vou só no final de semana, porque a minha família fica lá, quase não participo lá. O senhor acha que o rádio ainda é o maior veículo do país, né? O rádio não morre, né? O senhor não acha que não seria bom o senhor abrir um canal no rádio? Não, mas eu vou abrir. Eu vou abrir um canal no rádio, eu tô modernizando todas as minhas rádios. Eu quero que toda rádio vai virar televisão. Exatamente. Por causa da internet, né? É, toda rádio. E a televisão tá lá. Canal de streaming, vai tudo. O que nós estamos fazendo hoje aqui, eu e você, o ano que vem, e, aliás, eu quero aproveitar, se você me permite, fazer um elogio ao ministro nordestino que tá fazendo um trabalho fantástico na comunicação que é o Fábio Faria. Fábio Faria, do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, Fábio Faria. Tá trazendo o 5G pro Brasil com muita pressa. Isso é muito bom. Nós vamos ter, nós vamos falar com a facilidade como é nos Estados Unidos. É muito fácil falar como é na China. Fala com muita facilidade. O 5G é pra isso. Isso é fundamental, Ratinho. Eu tenho dois filhos que moram nos Estados Unidos, quando eles estão aqui no Brasil, eles reclamam terrívelmente da internet. A internet do Brasil é muito ruim comparada à dos Estados Unidos. Eu tenho casa nos Estados Unidos, quando eu vou pra lá, eu fico assustado com a rapidez da internet. E aqui, a gente fala que tem 4G, mas, na verdade, acho que não tem. Eu queria que você falasse agora do agronegócio, onde o senhor investe muito no agronegócio. O agronegócio salvou o país agora na economia, né? A gente vem salvando desde o começo do mundo. Nós somos um país agrícola. E nós temos que muita coisa ainda pra fazer. O campo, falam tanto de queimadas, nós temos queimadas naturais, né? Em vez de quando, vamos ter umas queimadas naturais. Nós tivemos aí um povo criminoso que realmente colocou fogo em alguma parte lá da Amazônia que não deveriam ter feito. mas o agronegócio é que vai segurar tudo aí. Pode ter certeza disso. Nós não estamos mais vendendo só o soja, só o café. Agora, nós estamos vendendo já o café solúvel, nós já estamos industrializando mais. O Brasil vai ser o melhor país do mundo ainda. O senhor me parece que tem uma grande fazenda na área de soja, na produção de soja, né? Eu tenho produção de soja e tenho produção de café. Qual é a maior? Qual é a maior? A maior mesmo eu tenho no Acre, né? No Acre eu tenho uma fazenda de 200 mil hectares. Essa é grande. Não, quando eu pergunto a maior, maior, quando eu falo a maior é em termos de produção. É a soja ou o café? Ah, é soja hoje. Soja. Soja. Produz bastante soja. O senhor tem esses números? Não tenho. Comigo não tem. Mas produzo bastante soja. Esse ano a produção de soja foi uma coisa maravilhosa para todos. Fazendeiro que reclamar esse ano tem que apanhar. Tem que apanhar. Se reclamar, tem que apanhar. Tudo ganho. E vocês que investem no agronegócio, vocês estão sentindo uma diferença deste governo em relação ao outro? O governo do PT não foi ruim para o agronegócio também. Não foi ruim. Ele cometeu erros em outras partes, mas para o agronegócio não foi ruim, ajudou. eu acho que foi bem. Agora, esse ajudou muito mais em função dos juros. Pega dinheiro hoje do banco para plantar com um juro muito pequeno. O senhor cria gado também? Não. Gado não. Gado eu já criei. Depois, quando a Friboi entrou, eu tinha uma fazenda muito grande de gado. Tinha quatro fazendas de gado. Depois que a Friboi entrou no negócio, eu saí. Eu falei, esses caras vão dominar tudo e eles é que vão dar um preço da carne. e daí eu saí fora. Mas eu errei. Eles não deram o preço da carne, não. O mercado é que deu. Quais são as lições que o país vai tirar dessa fase da pandemia? Olha, eu acho que nós vamos aprender a ficar mais em casa. Eu acho que essa explosão de todo mundo saindo na rua vai ser por poucos dias. Só porque o cara está se sentindo preso, ele vai sair na rua como um louco, mas daqui a pouco ele volta. eu acho que ele vai ficar mais caseiro. Eu acho que o Brasil vai ficar mais caseiro. No seu programa, o senhor tem orientado o pessoal a ficar em casa? Eu tenho falado para ficar em casa, para tomar cuidado, mas eu acho assim umas coisas meio exageradas, sabe, Wagner? Estava vendo, passando agora em frente do meu escritório aqui, um monte de gente andando de bicicleta, um longe do outro de máscara. Não adianta. Você só pega. Se o outro do lado estiver com corona e ele cuspir em você, você não pega. Tem exageros, então. Tem exageros. Era sozinho dentro do carro usando máscara. Para quê? O carro vai cuspir, né? Está andando em bicicleta sozinho. Agora, Ratinho, esse final de semana aqui no Nordeste, eu vi cenas terríveis aqui, vi aglomerações em Pipa, no Rio Grande do Norte. Não sei se o senhor conhece Pipa. Era até uma... É boa para o senhor conhecer. Pipa é um paraíso aqui no Rio Grande do Norte. E lá parecia que você estava no Carnaval fora de época com tanta gente. Era o entusiasmo de querer sair, né? E eu acho que foi... Se daqui a 15 dias, Magno, nós não tivermos uma explosão de corona, é que o corona não está tão bravo assim. E a vacina? Deve esperar 15 dias. E a vacina? Qual é a expectativa do senhor? Quando é que nós vamos ter uma vacina aqui no Brasil? Eu vi o governo dizendo que em janeiro está todo mundo vacinado. Em janeiro está todo mundo vacinado. E eu acho que a primeira vacina a ficar pronta vai ser a russa. A russa? A russa. Mas parece que não é muito confiável não a vacina na russa, né? É. Tudo que vem da Rússia, vem da China, a gente meio que desconfia. Mas vacina é um negócio que se não funcionar, o mundo divulga que não funciona, né? A primeira vacina que surgiu, o senhor vai lá na fila para tomar? Pode ser da onde? Pode ser de qualquer lugar. China, Japão, eu tomo vacina. O senhor vai ser o primeiro lá da fila. É, depois que eu comecei a tomar vacina para a gripe, eu nunca mais fiquei gripado. Eu acredito em vacina. A vacina da gripe. A vacina da gripe. A família do senhor, alguém teve essa Covid, não? Não, hoje eu fiquei sabendo que um cunhado meu está com Covid, mas está bem. Um cunhado? Cunhado. Mas o senhor ficou em casa esse tempo todo com a família, não saiu para lugar nenhum. Não, não, não. Não, eu fiquei no meu escritório, no meu escritório, fiquei um pouco na fazenda, saí a visitar as fazendas, mas eu não deixei de trabalhar, não. Eu trabalhei, eu acho que, eu trabalhei, o que nós estamos fazendo agora, aqui, eu fiz bastante. E conversar com as pessoas via, 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 internet, eu fiz várias reuniões, não houve muito atrapalho, não acredito, até que rendeu mais. Cloroquina, o que é que você acha do uso dela? Acredito nela, acredito, eu jamais um presidente da república ia fazer propaganda de algum remédio se alguém não tivesse orientado ele. Bolsonaro não ia sair, falar, ah, cloroquina é bom se ele não tivesse pego os homens do exército que cuidam disso, não tivesse falado para ele, é boa, a cloroquina é boa, porque ela é muito antiga, cloroquina é uma coisa que o exército sempre usou, era muito antiga e realmente funciona. É, eu tenho, por exemplo, aqui, na minha empresa, alguns amigos meus que pegaram a covid e ficaram bons com a cloroquina. Cloroquina, cloroquina dizem que ela faz mal para quem tem problemas sérios de coração, né, que dela dá uma, mas é a mesma ideia do cara que toma viagra, né, toma viagra, acelera o coração, quem tem problema do coração não toma viagra, a cloroquina é mais ou menos assim, na minha opinião. A gente está próximo de encerrar, Ratinho, mas eu queria um depoimento do senhor, o senhor é um homem hoje realizado na vida, mas o senhor tem uma origem muito humilde, foi lá de baixo, engraxado, trabalhou em açougue, como é que o senhor se sente hoje? Eu vi que o senhor é um homem voltado para a família, com os filhos e tal, o senhor se sente hoje? e vim no programa é que o senhor chora de vez em quando quando fala sobre essas suas origens, né? Eu sou chorão, mas é que eu sou chorão à toa mesmo, viu, Marcos? Pensa um cara que chora, faço eu, eu choro, eu choro com muita facilidade também, e fico bravo também com muita facilidade, fico bravo dois minutos depois e estou bonzinho. Mas para o senhor chegar onde o senhor está hoje foi uma luta muito grande. Você sabe que a minha mãe diz isso, né? Nossa, como você trabalhou, como você trabalhou, filho, como você lutou, como você foi... Eu acho que eu tenho uma qualidade, eu acho que eu sou persistente, eu sou perseverante, quando eu acredito em alguma coisa, eu fico indo, eu vou em cima até eu ver o final. Eu acho que essa persistência é que me dá vontade de viver, eu gosto de viver assim, com essa persistência, mas eu não me lembro mais de ter sofrido. Minha mãe disse para mim. O senhor é uma espécie de Midas, onde bota a mão, as coisas dão certo? Isso é conversa fiada do povo. É conversa fiada. Deu alguma coisa errada? Deu alguma coisa errada? Nossa, para você ter uma ideia, eu fui criar avestruz, pensa num prejuízo que eu levei. Deus me livre. E foi que botou na cabeça, quem ficou botando na cabeça do senhor para criar avestruz? Rapaz, eu estava meio sem experiência, como o cara falou, vamos comprar 500 avestruz, vamos começar fazendas de avestruz. Pensa num pepino que nós levamos, estamos pagando até hoje, quer dizer, eu queria encerrar, Ratinho, se eu deixar aí uma lição, uma mensagem para o Brasil, principalmente para esse povo do Nordeste agora, onde o senhor está investindo, o senhor está trazendo a sua experiência, a sua confiança. Eu acho que no momento que o senhor chega em Santa Cruz, do Cabo Barilo, o senhor dá um gesto de confiança no Nordeste, de que aposta aqui no Nordeste. Olha, isso que eu queria dizer, eu quero dizer ao povo nordestino, que está nos assistindo, que o Nordeste é uma beleza. Queria dizer, vocês sabem que o Nordeste é uma beleza. Eu acho que está na hora, Magno, e o próprio governo, e eu quero falar isso com o ministro da Comunicação, que é o ministro Fábio Faria, que é nordestino, fala, ministro, ajude a divulgar essa parte boa do Nordeste, essa parte pujante do Nordeste que eu conheci. Eu tenho muita liberdade com ele, muita amizade com ele, e eu quero muito que ele faça isso. Nós temos que mostrar esse novo Nordeste para o Brasil, nós temos que voltar o Nordeste. O Nordeste tem a mesma importância que tinha na época que vieram os portugueses para cá, que o Nordeste mantinha o país todo. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que ver esse novo descobrimento do Nordeste. Quando é que o senhor vem aqui agora de novo? Vou ver com meus companheiros aí o mais rápido possível, porque as máquinas já estão trabalhando, eu quero ir aí, e o dia que eu for, eu vou te visitar. Eu quero tomar um café com o senhor quando o senhor vim aqui. Bom, fui aí, fui conhecer Petrolina, fiquei encantado com Petrolina, com Petrolina. Aquilo é uma maravilha. Inclusive, o pessoal está ouvindo o senhor lá em Petrolina, a gente tem raio do lado. E Juazeiro, lá na Bahia, manda um abraço lá para o pessoal da Bahia e de Petrolina. Quero mandar um abraço, porque eu não conheci Juazeiro, conheci, infelizmente, só conheci Petrolina, mas fiquei na bela do Rio. Petrolina e Juazeiro é tudo uma coisa só, são cidades irmãs. É, eu fiquei, acabei tomando um chopp lá, mas eu estava escondidinho, ninguém me viu, tomei um chopp bem na beirada do Rio lá. uma beleza, adorei. Ô Ratinho, eu encerro minhas lives assim, Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Badeste! Muito obrigado, viu? Um abraço!